Vamos falar sobre essas terras aqui com o Paulo. Paulo, queria que você falasse um pouco sobre essas terras aqui do Poço do Bezerro. No passado isso aqui só era catinga, né? Isso. Hoje a gente vê a evolução, é roça pra todo lado, casa pra todo lado. Quem foi o primeiro dono dessas terras, Paulo? Bom dia, Antônio Rufino. O primeiro dono dessas terras aqui, essas terras pertenciam a Silvio Ribeiro. Então, meu bisavô, Mané Coelho, ele veio, rapaz novo do Pau Ferro, de Salgueiro. Então, os descendentes da família da gente é todos lá no Pau Ferro, na parte de meu bisavô. Aí então ele veio trabalhar pra um fazendeiro, chamava Davi Jacinto, o coronel Davi Jacinto, nessas terras lá em Vedejanto. E ele era o vaqueiro. O pagamento do vaqueiro era de forma, quatro bezerros que nasciam, um era do vaqueiro. E então, passado o tempo, Mané Coelho fez uma boiada, tirando a sorte de quatro bezerros, um era dele. E se casou-se aqui com a filha do Silvio Ribeiro e comprou essas terras a Silvio Ribeiro, o sogro dele. Isso aqui era mata densa. É uma grande quantidade de terra que sai lá da cidade, do pé da cidade e vai até na divisa de São José do Belmonte, lá num local chamado Trinco, lá na Barriguda. E então, o intuito dele era comprar essas terras para seus filhos terem onde trabalhar. Fez sua casa, casa boa. Depois, seus filhos, aí Mané Coelho faleceu, seus filhos herdaram de posse, claro, as terras que ele comprou. E teve seus filhos, teve seus netos, seus bisnetos, e hoje, graças a Deus, graças a Mané Coelho, graças a Deus, claro, em primeiro lugar. Manézinho, que é neto dele, eu sou bisneto, Antônio Nunes. Nós vivemos de posse dessas terras trabalhando. Terra conseguida, com esforço trabalhista, terra conseguida de forma verdadeira, porque ele trabalhou, suou muito para conseguir as terras para seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos e assim. Então, nós temos muito que agradecer a Deus e a Mané Coelho por essa riqueza aqui. Hoje, nós podemos dizer que nós temos uma riqueza e agradecer muito a ele, que ele foi uma pessoa muito generosa nesse lado, um homem muito forte. Pensou no futuro dos seus netos, dos seus filhos, né? Isso, e ele foi um homem, assim, de muito respeito no município. Inclusive, teve um sequestro do patrão dele, que era Davi Assinto, Lampião sequestrou ele. E ele pegou o dinheiro em Salgueiro e foi pagar o resgate. E ele criou mais fama, assim, mais fama de homem de coragem. Inclusive, a esposa de Davi Assinto fez uma promessa. se ele conseguisse trazer o marido dela de volta, o vaqueiro, que era o Mané Coelho, ela fazia uma grande festa para os vaqueiros, 8 de dezembro, que era Nossa Senhora da Conceição. E, então, ele trouxe ele com vida. Pagou o resgate, trouxe ele com vida. E ela ficou fazendo essa festa até o fim da vida dela. Se acabou, mas resgataram. Depois, com o tempo, foi resgatada. A festa, que é a festa do Riachuveiro, 8 de dezembro. Foi resgatada por Arô de Bel. Isso, talvez, eu acho, em 98. Para 99, eles resgataram essa festa novamente. E hoje, tem a festa dos vaqueiros, a missa dos vaqueiros. Isso, vindo desde esse passado. Conseguido, um dos autores principais da festa, além de Dona Joaninha, Mané Coelho, que é o nosso bisavô, dono dessa externa, que foi um homem, assim, de muito respeito, caráter, homem de palavra e de grande... Muita coragem também, né? Exatamente. Então, eu me sinto feliz de estar aqui com, os descendentes de Manoel Coelho. Inclusive, seu Manelzinho herdou o nome do avô. Foi, foi. Manoelado Ribeiro, sob o nome do meu avô. E seu Manelzinho é neto do vaqueiro Manoel Coelho, também herdeiro das terras, e até hoje está cultivando essas terras, né, seu Manelzinho? Estou cultivando com o maior prazer e alegria, que foi um velho honesto trabalhador e trabalhou a bem de filho, neto e bisneto, tataraneto. Seu Manelzinho precisou comprar algum palmo de terra para trabalhar? Ou é terra tudo de herança? Mas tem de herança e tem de compra, dos mesmos herdeiros, dos meus tios e irmãos do papai. Eu comprei de uma parte, comprei uma parte ao final de Rinho, meu tio, e uma parte ao final de João Coelho, que o tio também eu comprei. e teve a herança de meu pai, de meu sogro, que era Antônio Coelho, Alho Ribeiro, e de Mariana, minha sogra, né? Certo. Tomei, que era a tia de José Silirio Ribeiro. Certo. Seu Manelzinho, o senhor conheceu o seu Manel Coelho? O vaqueiro? Conheci. Quando meu avô faleceu, eu estava com a idade de vinte, vinte e dois anos. Certo. Você era um rapazinho novo. Estava um rapaz novo. Ele faleceu aqui mesmo em Verdejante? Faleceu aqui em Verdejante. Faleceu em sessenta e sessenta e seis. Sessenta e seis. Se brincar, Paulo não era nem nascido ainda, né? Era nascido, Paulo, já? Justamente do ano que eu nasci. Ele faleceu. Nasci em sessenta e seis. Em sessenta e seis. Ah. Então tá certo. Antônio também não conheceu, porque Antônio é mais novo, né Antônio? A mãe dele conheceu. Eu já era nascido. Eu nasci em sessenta e quatro. Mas era criancinha, não cheguei a conhecê-lo. Muito bem. Rapaz, eu lhe digo uma coisa, que eu vou falar. Parabéns a Deus. Gostei de ver a roça e com o padre Antônio aqui, porque plantar nessa data sempre planta, mas é difícil o cara ver o milho sair igual tá esse aqui, porque aqui o milho, a Deus querer, havendo uma enxurrada boa, e com esse milho aqui vai compensar bem a luta que ele fez, espacitou a ele, porque o milho tá bem plantado e o jeito de plantar milho é desse jeito aqui mesmo. É. Pra ele ficar espaçoso. Aqui eu gostei de ver. Só que... Eu não tinha milho plantado em novembro. Eu vou lhe dizer uma coisa. É difícil o cara ver uma planta de milho sair igual tá essa. Parece o milho de janeiro, de janeiro pra fevereiro. Agora vamos ver se dá espiga, né, seu Manuel? Rapaz, dá. Se Deus quiser chovendar, vai ter uma produção boa. E já tem outro plantado no meio dele, compadre. Quinta-feira eu plantei outro, tá pra nascer. Vamos fazer uma caminhadinha aqui dentro da nossa. É uma ideia boa por isso, porque esse milho, pra Deus querer, havendo molhado, ele vai... ele vai crescer, vai pendular, aí vai criar estilo, amado ser, aí o milho ainda tá com coragem, você droga esse aqui. É. E o outro... Ali pra baixo ele tá mais bonito, Lili, ó. É porque foi outra semente, melhor, que nasceu completo. Esse nasceu com falha. Esse que eu plantei outro no meio, só. Esse novo vai nascer, que é a planta aqui. Aqui tá no meio da carreira, que é a outra plantada. A planta aqui... A planta aqui é uma planta que ela vai sair bem, porque o milho é espaçoso, e o milho novo vai conseguir bem. O que eu tô vendo aqui tá... Vem aqui pra você olhar aqui, um milho bonito aqui também, seu Manelzinho. Tamo aqui. Cuidado, seu Manelzinho, porque aqui o homem tombou, foi tombando, ó. Olha, Valeta. Aqui toda a água que bate aqui, seu Manelzinho, ela vai ficar na barroca. Não, aqui... Aqui foi um negócio... Eu achei o serviço do menino aqui, um serviço bem feito. A tombar sempre. É. O agricultor tem que ser criativo, cumpadre. A gente precisa de aventurar mesmo. O agricultor é um aventureiro. e a gente tem que... Tem que ser assim, lutar e ter fé em Deus. É verdade. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Agora, cumpadre, você sabe, você sabe, entende, e aqui o negócio tá bem encaminhado. Você arranca essa pesada de mato grande. É. Você arranca. Não vai com história de dar mato a mato, não. Você arranca. E levanta pros animais, cumpadre. Pra comer os animais. Bom. Aí... Você... Você agora falou, o negócio que eu tava esquecido, é bem... Você tá zelando... Levanta pros animais. Tá... Tá arrancando, levando a alimentação pra... pro criatório. É uma ideia muito boa. E tá zelando. Zela que você não dá fé. Porque vai arrancando... E o milho... Sai com vantagem. Aqui, Tonho. Bens a Deus, né? Aqui também, né? Agora aqui tá bonito, viu? Tá. E... E essa semente aqui? Que semente é essa, Antônio? Antônio, esse milho... Na verdade, eu não sei exatamente qual é a semente, porque eu comprei a granel lá no... Leandro, meu primo, né? Que tem um armazinho. Eu comprei a ele e plantei, né? Ele tá parecendo mais aquele milho ligeiro. É, Tonho. Hoje em dia, esses milhos... Aqueles milhos que plantam lá no sul, Paraná... É. Aí vem aquele milho e a gente... Compre a semente e planta, né? É verdade. Agora, seu Manelzinho... Queria que o senhor falasse... O senhor que é um homem experiente. Que o senhor falasse isso aqui, ó. O que é isso aqui, seu Manelzinho? No milho do homem. É a lagarta. É a lagarta que vai pro olho do milho... Do olho do milho e passa pra boneca. E o que é que deve fazer? Rapaz, sempre essa lagarta aí... Toda vida existiu. A não ser que tenha um veneno... Que o cabra provariza e mate ela. Mas a não ser ela vai pra boneca. É, compadre. Mas até a chuva, às vezes, destrói ela também, né? Ela foi criada com sol. Há alguns dias de sol que houve... Quando chove... Chorrer muito, ela se acaba também. É, ela se acaba e... Muita e se acaba. Mas, compadre, sabe que sempre o milho tem um varejo. Muitas vezes... Muitas vezes, ela vai pra espiga mesmo. É. Teve, se plantou um milho ali... De Aguação... Cie... Lá em... Mariana. Luan trouxe umas espigas ontem... São Eredo Milho... Você sabe que teve umas, compadre... Que é tão estragada que eu... É... Separei. E agora se foi cozinhada, é gostoso. Mas não tem nele todo, não. Esse aqui tá assadinho. Esse aqui tá assadinho. Não, o milho aqui... Não. Essa lagarta aí... Toda vida existiu e ninguém nunca deixou de tirar o milho por causa dela, não. Tá ficando quase na minha altura. Tá... Não, quando ele pendular, ele fica numa altura boa. Esse milho aqui, Deus ajudar, que bate uma chuvada boa. Ele vai dar... Ele vai dar as espigas boas. Tá começando a assadinho que ele chama de paleta, né? A paletazinha do milho. Eu digo uma coisa, Paulo. Eu... Nunca... É difícil o cara ver um milho plantado de novembro. De oito pra novembro, um milho na saída desse. Seu Manelzinho, nós agora vamos tirar uma foto bem bonita no meio do milho. Vamos. Vamos tirar outra perto da picape por nome Madalena. E vamos mandar alô, viu? O alô é daqui a pouco. O senhor vai mandar um alô hoje, vai? Vou. Ah, sim, tá bom. Paulo Cabelereiro, poeta de verdejante. Você vai mandar alô também hoje pros amigos? Pros amigos aí... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Olha aqui o milho que o Antônio disse que tá bonito. Da altura dele. Antônio. Olha. Que coisa bonita. Tá quase tua altura. Milho de novembro, né? É. Então nós queremos... Agradecer a todos os agricultores do Brasil. Principalmente os do sertão. Que nos recebe na sua roça. Que tá interagindo com a gente. Eu posso dizer que eu tenho esses grandes parceiros. Antônio, muito obrigado por estar com a gente aí durante o ano 2021. Já estamos entrando no ano 2022. Você já tá com a gente aqui no canal. Muito obrigado. Eu já tenho vocês como pessoas de minha família. Inclusive, seu Manelzinho. Que eu tenho tanta admiração e respeito por este homem tão agricultor. Paulo Cabelereiro vai até agora falar um pouco sobre Manelzinho. Vai falar sobre a pessoa de Manelzinho. Essa pessoa aqui, essa pessoa generosa, não é porque é parente. Essa gente que é primo da minha mãe. Mas... Essa pessoa... O nome dele já chama-se... O apelido dele já chama-se Gente Boa. Porque... Pra ele... Se um cabo estiver brigando, a única forma que ele diz é... Ô Gente Boa. Se acalme. Quer dizer, é o homem de paz. Por quê? A família da gente, dos queis, é uma família de paz. Tudo bem que hoje entram outras famílias, porque isso é normal. A família vai se misturando, né? Então, já houve alguns problemas, mas... A família sangue puro dos queis, é uma família de paz. Toda a vida foi família de paz. A gente não tem ocorrência de assassinato dessas coisas na família. É todo mundo unido. E, graças a Deus, sangue puro, esse aqui é sangue puro. Porque o pai dele era sangue puro. E o avô dele era sangue puro. Uma família de paz, de união. Até pra dividir as terras aqui. Nós dividimos de forma criativa. Quem tá no seu lugar tá. O que tiver aí mata. Pra os que não tem. E fizemos uma reunião. Não teve discussão. Graças a Deus. E todo mundo trabalha. Todo mundo é unido. E assim. E bom é assim. Então... Essa pessoa maravilhosa aqui. Eu vou chamar ele de gente boa. Só faltou uma coisa que ele não tá com ele hoje. É o saco. É. Eu esqueci. Esqueci. Ah, esqueci. Você fica com aquele saco debaixo do braço. Esqueci do saco. Ele tava esquecendo alguma coisa. Mas... É gente boa demais. Tá vendo tudo. É mesmo. Então é isso aí. E eu quero dizer que estou feliz. Porque sempre que eu convido vocês. Pra estar com a gente. Vocês estão prontos. Paulo... Hoje eu acordei Paulo. Fui acordar. Hoje é... Lá na casa dele. Me recebeu muito bem. Seu Manelzinho tinha acabado de chegar da roça. Mas... Veio com a gente pra cá. Antônio Nuno já tava nos esperando. Semana... Durante a semana eu tive... Eu fiz um trato com ele. Não pude vir. Porque eu fui pro Detran. E houve umas coisas em Salgueiro. Quando eu dei conta já era meio dia. Tentei ligar pra ele. Não consegui. Desculpa Antônio. Eu não tenho comparecido. Tudo bem. Mas... Estou feliz. Então... O programa nós estamos encerrando. É só um pequeno vídeo mesmo. Antônio, parabéns. Que você tire uma boa safra de milho. Obrigado. Já tô vendo que aqui você já tá lucrando. Porque o homem que cria o rea e bode. Tendo pai de milho já tem muita coisa. Já tem um espaço pros animais. É verdade. É verdade. E boa sorte mesmo. Agora chegou a hora de mandar os alôs para os amigos, para os parentes. Esse espaço agora é de vocês. Né? E fiquem todos à vontade pra mandar o alô. Seu Manelzinho, quer mandar o alô? Quero. O momento é todo seu agora, meu amigo. Pois é. Manda um alô pra Nicolau, ele, a esposa dele e os filhos dele. E um alô e um feliz ano novo pra ele e a família dele. Muitos anos de vida e felicidade. E um alô e um grande abraço pra os meninos de Cício Luiz, de Mato Grosso. Alô, pessoal de Mato Grosso. Pessoal de Mato Grosso. Os meus primos, o Antônio, Joaquim, José, João, Raimundo e comadre Joaquina e Maria. Muito bem. Mandar um alô. Vamos mandar um alô pra Crede da Silveira também lá? Vou mandar um alô pra Crede da Silveira no jardim. Belo jardim. Belo jardim pra ela e a família dela e um feliz ano novo. Um grande abraço e um feliz ano novo pra ela e a família dela e muitos anos de vida e felicidade. Muito bem. É isso aí. É isso aí, gente. Agora vamos falar aqui com o Antônio. Antônio, seus parentes também estão assistindo muito o nosso programa, viu? Aqueles que você mandou alô. Com certeza. Quero dizer que estamos felizes com a sua presença aqui no canal. A gente vai estar sempre interagindo. Quero mandar um alô pra minha esposa Ana Célia, que está em casa. A minha esposa, meu filho Roberto, minha filha Lucélia e o marido dela, Alan. E desejar feliz ano novo pra eles. Muita felicidade, muita paz. E pra todos os meus parentes nesse Brasil afora. Não dá nem pra falar um por um porque é muita gente. É. No Brasil todo, nossa família. Família Coelhos, família Ribeiro, família Nunes, Barros. Nossa família é muito grande nesse Brasil. Muito bem. Não tem como a gente falar um por um. É verdade. É, pai. Desejo um feliz ano novo também pra uns amigos. Como eu tenho um grande amigo lá em Juazeiro do Norte. Albuíno. E sua esposa, seus filhos e filhas. Tem o filho dele que é Álbio. Eu não estou bem presente o nome agora, mas é uma grande família. Família de gente boa lá em Juazeiro do Norte. Alô, pessoal do Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cis. Um grande abraço. Gente boa. Tem doutor Edinaldo lá na Serra do Gravatar, lá no Jardim Ceará. Doutor Edinaldo. Também assiste a programação da gente? Assisto, com certeza. A esposa dele, Luciano. Filhos e filhas são pessoal gente boa também. Um feliz ano novo pra todos. Muita paz, muita saúde. Pessoal no Jardim assistindo nós. Que maravilha. Eu tenho um amigo lá que... Eu conheço ele pelo apelido. É Pelega. Pelega e sua família, seus irmãos, sua mãe. Pessoal gente boa lá no Jardim também. Muito bem. Que maravilha. E também eu quero abraçar todos os netos, bisnetos, família de Manelquei. De Nequei. Que foi o homem que deixou a sua história também na cultura de verdejante. Essa... A missa do vaqueiro. Faz parte. A história com o Lampião. O resgate de Davi. Quando houve o sequestro de Davi. O avô de seu Manelzinho foi quem foi lá levar o dinheiro. Pegou com o veremo e foi lá pra fazer o resgate. Então essa família merece a gente estar falando desse povo. Um povo abençoado. Um povo trabalhador. E hoje nós encerramos o programa direto da roça de Antônio Nunes. Que anda nessa picape ali azul na Madalena. É. E é isso aí. E agora chegou a hora de nós encerrar aqui. Paulo vai também falar as partes finais aqui pra poder nós encerrar. Eu vou desejar um feliz ano novo pra toda a família dos ribeiros. Coelho que é uma só. Coelho é apelido mais... Família Ribeiro. Nós somos direto do Pau Ferro. Salgueiro. Claro naquele tempo aqui era Salgueiro. E pra toda a família de Verdejanto um feliz 2022. Com muita paz, saúde, alegria. Vai meu abração pra Santinha lá em Serra Talhada. Minha amiga. Beleza. E... Nosso amigo Dejalma em Minas Gerais. Que disse que tá passando por aqui também. É... Equipe... Pro... Natureza... Pro... Pro... Floresta. No Ceará. Que curto muito o seu programa. Obrigado. E... Caatinga. Que é uma... É uma equipe que tá reflorestando. O nosso planeta. Nosso Ceará. E enfim. Valmir. Nosso amigo Valmir. Lá no Mato Grosso. Em Cuiabá. Que é seu seguidor também. E nosso amigo. E enfim. Todo mundo que segue o canal Sertão Mamoeira. Desejo. Um 2022 cheio de paz. Amor, saúde, alegria. Isso aí. Valeu. Valeu gente. Valeu seu anelzinho. Muito obrigado. Sim. Eu esqueci de uma pessoa que agora eu lembrei. Sempre. Mandar... Um alô. E um abraço. Pra Joana. Pra Coelho. E Joana. E um feliz ano novo. Muitos anos de vida. E felicidade. Pra Joana e Coelho. E os filhos deles. E mandar. Um alô. E um grande abraço. Um feliz ano novo. Pra todos da família. Que mora no Brasil. Ou no mundo inteiro. Mandar um alô. Um grande abraço. E pras pessoas do Brasil. E do mundo inteiro. Que assistem. Mandar. Um alô. E um grande abraço. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. O programa tá terminando. Quero agradecer a todos que estão deixando o seu comentário. O programa terminou. Só que vai ficar os bastidores. A partir de agora. A gente vai espontaneamente. Conversando. Tô falando sobre roça aqui. Vocês fiquem à vontade pra conversar. Tocar ideia. Tocar assunto. Paz rural. Obrigado.